Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como conectar o seu PS5 na internet por Wi-Fi através do botão WPS do seu roteador. Primeiramente, como vocês podem ver, eu não estou conectado a nenhuma rede Wi-Fi para poder estar fazendo para vocês aqui o vídeo, o passo a passo completo. Primeiramente, vamos entrar aqui nas configurações do PS5, então você vai vir na engrenagem de configurações, aí aqui você vai vir na opção rede e aqui pessoal, como vocês podem ver, o status da conexão, eu não estou conectado a nenhuma rede Wi-Fi. Então você vai descer aqui até configurações, vai clicar em cima dele e aqui você vai vir em configurar conexão à internet. Fez isso, você vai ter que descer a tela até esta opção aqui, configurar usando o botão WPS. Quando você apertar esse botão aqui, você vai ter até 2 minutos para estar habilitando o botão no roteador, que eu vou mostrar para vocês ali. Aqui, nesse cantinho aqui está escrito WPS, então ou no seu roteador vai estar escrito WPS atrás dele ou na lateral, vai ter um botão. Esse botão você vai ter que apertar e segurar até que ele apareça em cima do seu roteador, piscando a luz WPS. Quer dizer que daí já está ativado e a comunicação vai ser instantânea, você não precisa fazer mais nada. É somente ativar o WPS no seu roteador. Se acaso não estiver ativado, quando você aperta o botão, você vai ter que entrar nas configurações do seu roteador e ativar essa função que às vezes pode estar desabilitado. Então vamos fazer aqui então. Eu vou clicar aqui e vou no roteador ali e apertar o botão. Pessoal, já estou aqui no roteador. Eu vou apertar o botão aqui. E quando aparecer a luz do WPS, eu já paro de apertar. E agora é só aguardar ele fazer a conexão automática. Ele já vai reconhecer automaticamente. Vamos aguardar. Beleza, já reconheceu e já está conectando. E é isso pessoal, já conectou agora a sua rede Wi-Fi através do botão WPS do seu roteador. Pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!